Olá pessoal, tudo bem com vocês? Falando em lançamentos em óculos de sol, chegou pra nós a semana Web. São óculos de sol clássicos, marca italiana, muito legal. Essa semana chegou os masculinos, em breve tá chegando os femininos. Todos com lentes Barberini, são as melhores lentes do mundo. Lentes em cristais temperada, super transparente, qualidade incrível. Esse ano vai chegar muita coisa legal de solar, como esse que acabaram de chegar. Óculos de sol com lentes Barberini, da Web, óculos italiano, é aqui na Ótica Curitiba. Eu sou Eduardo Hortolan, responsável técnico da Ótica Curitiba. Nós temos dois endereços em Cascavel, na rua Rio Grande do Sul 928 e no Calçadão da Brasil, ao lado da Rachuelo. Gostou desses produtos, gostou dos lançamentos? Deixe a sua curtida, seu comentário e compartilhe com seus amigos. Valeu, grande abraço!